Durante os 20 minutos do primeiro tempo, Fast se manteve bem durante a partida. Mas o entusiasmo do time amazonense não durou muito tempo. O Baré começou a se soltar em busca de novos lances. A atitude mais ofensiva do time roraimense se manteve até o final do primeiro tempo. O curioso da partida é que não avistamos nenhum torcedor na arquibancada. A entrada do público foi proibida porque os laudos do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária não foram entregues a tempo para a Confederação Brasileira de Futebol. Para tentar trazer a emoção no segundo tempo, o Fast fez substituições nas posições de lateral e centroavante. Mas a única coisa que mudou por aqui foi o tempo. A chuva fez questão de dar o ar da graça por aqui. Mesmo com o campo encharcado, os jogadores continuaram a partida, que terminou em 0x0. Uma partida muito boa, sobretudo no aspecto tático. A equipe foi perfeita, né, taticamente. O gol não saiu por uma questão que a gente bateu, 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 mas infelizmente o gol não saiu. Mas criamos uma identidade, né, a proposta da criação é uma identidade, porque estamos trabalhando tem três dias, né, mudou algumas peças. E o Nubaré mostrou muita raça, muita determinação. Apesar de hoje jogar sem o apoio da nossa torcida, eu acho que jogamos por eles, né, pela nossa família. E principalmente pela camisa do Nubaré. Se para o time de casa o empate não foi algo tão bom, será que para a equipe amazonense pode ser algo positivo? Um ponto fora de casa é importante. A gente não podia era perder. Então acho que a gente sai sim jogando com o regulamento de barra do braço. Esse é o nosso objetivo. É uma partida muito difícil, né, jogar aqui, um campo muito pesado, né. A equipe adversária querendo o gol a todo momento, mas a nossa equipe se comportou como um time que quer chegar, né.